Olá pessoal, bom gente, aqui quem fala é o prefeito de Mangaira Tiba, da região da Costa Verde, Alain Bombeiro. Nesse vídeo especificamente eu venho pedir ao povo do Rio de Janeiro, aos nossos amigos cariocas, que não venham para a região da Costa Verde nesse feriado prolongado de 10 dias. Todas as medidas de segurança vão ser tomadas para evitarmos aglomerações. As praias, as cachoeiras estarão fechadas para o acesso aos turistas. Todos os leitos da nossa região estão lotados e não tem mais espaço nos leitos de UTI, fazendo com que todos os prefeitos da região tomem decisões que muitas das vezes vão contra aquilo que muitas pessoas acham. Mas nesse momento nós estamos preocupados, eu estou preocupado com a saúde das pessoas. Muitas pessoas perderam seus entes queridos e estão sentindo na pele o aumento do número de contaminados e a falta de leitos e muitas das vezes a falta de insumo para o tratamento desses doentes. Então, por favor, aos comerciantes, aos empresários de Mangaratiba, aos amigos barqueiros, por favor, respeitem o decreto que por mim foi feito hoje, para evitar as multas, evitar as aglomerações, evitar que mais pessoas procurem os hospitais da região, pois não temos condições de atender a todos devido ao aumento dos contaminados pela Covid. Então, por favor, o prefeito Alain Bombeiro Mangaratiba pede, fiquem em casa, façam a sua higiene pessoal e continuem com o uso das máscaras. Muito obrigado.